Agora vamos ali na Monster, né? Quem vai chamar? Eu. Então chama aí. 26º Global, hein? Tamo chegando. Eu tô em 152, mano. Uma viciada. A outra tá aqui no celular jogando auto-streeter que eu nunca vi na minha vida. Tá, partiu então. Parece o Aiden Pierce. Tô hackeando tudo. Cuidado não, tu nada era desligado teu PC com o celular aí. Agora sim, mano. Essa é minha área e esse não é meu carro. Eu ainda vou Drift de novo. Quando alguém tá de Hammer Monster, você pode meio que sentir a dimensão quebrando, sabe? Né? Por isso que eu evito, tá ligado? Eu evito. Eita porra. Massivo. Ai, caralho. Nossa, que isso? Minha nossa. Nossa senhora. Que foi isso? Tu não tá ligado. A gente tem que melhorar um pouco a física do Monster. Só um pouquinho só. Né? Galera, não. Porque reciclaram a mecânica do Ride e botaram no Monster. Mais ou menos isso. Mas ainda acho que tá bom. Acostar um pouquinho também. Ah, mano. Não tô conseguindo desenvolver pontuação nessa porra. Tô vendo que eu vou ter. Agora eu vou pegar o de 5 mil. Eita, jovado. Sobe. Eu não sou bom em Monster. Incompensação é boa em Drift e Drag. É. Mas isso não conta. WTF? Tchau, Toshio. A cena a seguir contém uma bandeira sem colisão. Por favor, não reparem nisso. Eu acho que... A cena a seguir envolve uma habilidade noob na hora de passar em lugares finos. Eita, porra. Complicado. Não sei. Pelo menos não foi o Monster Truck plancando no nada, né? Né? Vai ver a braquinha. Eee, polícia. Valeu. Não, mais foda não foi isso, não. Mais foda foi aqui agora. A roda entrou no chão e não deu pra mim... Pra mim pegar... Entrar na pista não, mano. Eita, mano. A roda entrou na pista e eu fui deslizando pra trás como se ela estivesse no ar, tá ligado? Nossa. Ai, anda. Eu acho engraçado. Que? A medalha de platina tem mais efeito que a de ouro, mas se eu encostar na de ouro... É... Uber Effect. Cadê? O que aconteceu aqui não existe, caralho. Eu não sei o que aconteceu. Não, depois eu explico. Caralho, cadê? Parece um monte de carro de controle remoto. Ah, moleque! Dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo! Deu tempo, mas não contou. Cara, o Monster Truck ficou simplesmente sensacional. Só acho que o looping deveria deixar todos os carros passarem. Mesmo que fosse mais difícil. Exatamente. Exatamente. Exatamente.